Em alguns relacionamentos, tanto homens quanto mulheres que não aceitam terminar, muitas vezes dizem o seguinte para o companheiro ou para a companheira, se você não for meu, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Este homem vivia um relacionamento ao lado da companheira, essa mulher que aparece sorrindo. Essa foto inclusive foi tirada em Chapada dos Guimarães, um dos pontos turísticos mais procurados do meu querido e amado Mato Grosso. Nas fotos ele aparece sorrindo ao lado da companheira, que beleza. Depois de alguns dias, o relacionamento começou a desandar. Ela falou, olha, não dá mais certo, segue sua vida, eu vou seguir a minha, cada um para o seu lado, normal. Não tem nada de errado, é aquilo que eu digo, ninguém é obrigado a estar com ninguém, não é verdade? Não é verdade? Só que ele não recebeu essa notícia da melhor forma possível, Brasil. Essa moça, ela foi brutalmente assassinada pelo próprio marido, ele partiu para cima dela, ele matou ela, me dá a imagem dele aqui na tela. Depois que ele matou ela, não satisfeito, ele também tentou matar o pai dela, o sogro. Tentou matar o pai, esse senhor que eu vou mostrando aí na imagem, olha isso, cara. Uma cena macabra, vizinhos atônitos e assustados. O silêncio da rua foi quebrado. Franciele Robert, de 33 anos, foi esfaqueada pelo seu ex-companheiro após o mesmo invadir a sua residência. O crime aconteceu aqui na rua José Bonifácio, no Jardim Glória 1, em Vázia Grande, início da noite deste domingo, quando Franciele, juntamente com seus dois filhos e o pai, estava ali no interior da sua residência. Essa não seria a primeira vez que o ex-convivente de Franciele teria ido na casa da enfermeira. A medida protetiva não foi suficiente para salvar a sua vida. O Arnissão também adentrou dentro da residência e localizou o suspeito no banheiro com os pulsos cortados e com o pescoço cortado. Ele tentou aí suicídio. Meu povo de Mato Grosso, meu povo de Cuiabá, de Vázia Grande, meu povo do Brasil. Brasil, é com grande pesar que eu acabo de ser informado que o idoso pai da Franciele, infelizmente, acaba de falecer no hospital. Grave bem o rosto desse psicopata! A lacração, quer que eu fique com dó desse canalha, desse monstro? Você da lacração, você que fica aí atrás da mesa com, né, na mão. Não me venha com notinha de repúdio, enfie a sua nota de repúdio onde você quiser. Você vai defender esse vagabundo, vai? Porque não foi a sua família, não foi seu pai que foi morto, sua irmã ou a sua mãe.